O que que te motivou? O que que te fez optar para produzir orgânico? Somente a natureza, ela te corresponde tudo aquilo que tu quer fazer. Basta tu entender. Eu não sou louco, mas simplesmente sou apaixonado pela natureza. Aqui se preserva. O programa de alternativas de hoje apresenta a forma como os camponeses de TAPES, Sentinel do Sul e região, se organizam para garantir a subsistência e principalmente como se organizam para garantir a matriz tecnológica da agroecologia, da produção orgânica. E nós estamos aqui com a dona Berenice Oliveira e Silvia, que é uma camponesa aqui no município de Sentinel do Sul e ela é a coordenadora do grupo desses camponeses aqui da região. Como é que vocês estão organizados como camponeses produzindo a agroecologia aqui na região? Nós estamos organizados em termos de grupo, né? Fizemos um grupo, aí faz dois anos que a gente se reúne toda semana, todos os meses, uma vez por mês em cada propriedade. Aí a gente ali, a gente discute os assuntos como produzir o orgânico, combater as pragas, como a adubação verde, como tudo. E mais outros projetos, como a gente vender os produtos também. Como é que é a estratégia de comercialização de vocês? O pessoal de Itapes, eles já tem o mercado público que eles produzem lá. E nós aqui em Sentinela, a gente não tinha. A gente começou a correr atrás, porque a gente tem esse espaço aqui da prefeitura que se dia, mas ela estava fechada, fazia quase um ano que estava fechada. Aí a gente correu atrás para conseguir abrir ele, para as sextas-feiras a gente ter a produção agroecológica. E toda sexta-feira, aqui nesse lugar, em pleno centro da Praça de Sentinela, acontece a feira? Todas as sextas-feiras. E o que vocês trazem aqui de variedades? Que eu vi que tem bastante coisa aqui. Ah, temos de tudo. Couve picada, couve em folha, tomatinho, beterraba, cenoura, capuchinha. Temos pão, temos alface. Cada semana, uma traz aquilo que a gente pode produzir. Eu estou vendo que aqui as mulheres estão dominando a comercialização, é sinal que produzem também, não só comercializa, né? E nós estamos aqui com a dona Ivone, está escondidinha ali dentro, mas eu contei aqui, só ela trouxe 16 variedades de alimentos. É isso, dona Ivone? Isso, isso mesmo. Tudo isso é produzido na sua propriedade? Tudo produzido na minha propriedade. Isso. Fala para nós que variedades você tem aqui, para que o pessoal aqui de Sentinela possa conhecer e toda sexta-feira possa vir aqui, para poder consumir esses alimentos saudáveis. Quantas variedades, que variedades, aliás, você tem aqui? Eu tenho couve manteiga, e a couve mais verde, tem cebola de conserva, tem pepino de conserva, tem repolho, tem beterraba, tem cenoura, tem capuchinha, tem cinco tipos de alface, tem abóbora, temos moranga cabotiá. E tem chás também, que possam substituir o refrigerante, que é um veneno na saúde das pessoas? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho o orégano, a manjerona, a hortelã. E a Carla, o que você trouxe hoje? As verduras, tomatinho, repolho, couve, os pães, bolacha. Muito bem, diretamente desta feira, aqui no Centro de Sentinela, nós vamos, então, lá na propriedade da Dona Ivone, para conhecer como é que ela cultiva todas essas variedades de alimentos trazidos aqui. Tchau, tchau.